Olha só, minha filha é um pouco mais nervosa. Pode falar. Só põe a máscara. Olha, olha. Querida, põe a máscara. Só não fica sem a máscara, só não vou poder filmar. Não, não vai não. Dá a mãozinha pra ti. Não, não precisa. Você veio de vingança. Tem cabimento isso, gente? Tem cabimento isso? Ninguém faz nada. A gente tem que ir pra frente do quartel, pelo amor de Deus. Tem que ir todo mundo pra São Vicente, pra frente do quartel. É um absurdo isso que tá acontecendo no nosso país. Não é possível a gente ficar deitada, sentada em casa. Hoje é sábado. Hoje é sábado, é dia de se ficar com a família. A família não pode passear. Hoje é sábado, gente. Hoje é sábado. Tem cabimento um negócio desse. Meu Deus do céu, não é possível isso. Isso nós temos que providenciar, gente, alguma coisa. Não é possível isso. Tá todo mundo deitado, acomodado em casa. Não dá mais. Quando que nós vamos acordar? Quando que nós vamos acordar? Por favor, minha senhora, a gente só quer ir pra casa. Por favor. Não tem que falar aqui, viu? Vai com a Sofia, vamos lá na frente. Vai com a Sofia, vamos lá na frente. Vai com a Sofia, caralho. E vou se dar. Tchau. 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 Obrigado.